Fala, filhotos! Vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Deus nas tradições filosóficas, volume 1, Aporia e Problemas da Teologia Natural, do Juan Antônio Estrada, da editora Paulus. Gostar a obra aqui. Nos últimos anos acompanhamos um renovado interesse pela metafísica e pelos problemas metafísicos tradicionais relacionados ao tema Deus, ao mesmo tempo que se esclarecem os pressupostos metafísicos inerentes às filosofias mais antimetafísicas e se estabelecem critérios válidos de demarcação entre filosofia e metafísica sem pressupor postulados metafísicos. Este estudo visa, em parte, a retomar os problemas filosóficos tradicionais a respeito de Deus que aparecem na história da filosofia. Trata-se de analisar como e por que é proposto o problema de Deus nas grandes correntes da filosofia, que função é ocupada por Deus em cada sistema filosófico, que valor tem as provas de existência de Deus na reflexão dos autores e quais consequências filosóficas e socioculturais se seguem a estas propostas. Esta obra é composta de dois volumes. Neste primeiro, o autor procura apresentar a problemática clássica da existência de Deus a partir do mundo, as provas cosmológicas tradicionais da filosofia e, finalmente, a problemática atual e as formas de abordar o problema de Deus a partir do cosmos, considerando os avanços da física moderna e da biologia. O segundo volume, por sua vez, apresenta as reflexões a partir do que Nietzsche chamou de a morte de Deus. O ser humano sempre existe em uma natureza e em um cosmos, cujo significado é constitutivo para a identidade do indivíduo e da humanidade. Isto tem sido, historicamente, o ponto de partida da teologia natural. O Juan Antonio Strader é mestre em teologia pela Universidade de Innsbruck, na Alemanha, e doutor pela Universidade Gregoriana. Atualmente ele leciona na Universidade de Granada, na Espanha, e por várias vezes tem lecionado como professor visitante em universidades latino-americanas. A origem do homem e do teísmo, a origem, né? Vou falar um pouco sobre isso, bora lá. O acaso e a necessidade, a mescla de níveis. Bora lá, então. A biologia não tem por que recorrer a uma explicação extra-científica que torne compreensível o surgimento e desenvolvimento da vida. Nesse sentido, uma explicação materialista dos diversos processos evolutivos parece exigível desde a metodologia científica, mas isso não impede que se possa postular uma causa final em nível filosófico. O antifinalismo radical de Monod, sua afirmação de que o homem é um resultado da causalidade da natureza e seu postulado de uma natureza objetiva que recusa toda projeção, são posturas cientificamente arbitrárias e como interpretação filosófica são tão questionáveis quanto as interpretações finalistas. Teilhard de Chardin tem proposto uma metafísica que vai além dos dados da ciência, ainda que em princípio não entra em contradição com os fatos científicos, mas com sua avaliação filosófica objetivista. Sua filosofia é crente, em princípio, tão fundamentada metafiscamente como a antifinalista de Monod, com a diferença de que este é muito mais consciente de mover-se no campo da metafísica e da hermenêutica filosófica da evolução natural sem pretender apresentá-la como visão científica. Teilhard estabelece uma metafísica que converge com a teologia e que é consequente com a nova proposta cosmológica. Já não fala do Deus que está acima, próprio da cosmoteologia clássica, platônico-aristotélica, mas trata-se agora do Deus transcendente, causa inicial e final, que cria um mundo evolutivo e dinâmico, cuja teleologia não necessita de constantes intervenções externas da divindade para manter-se, mas conserva sua autonomia e imanência como processo natural. Evidentemente, trata-se de uma interpretação teísta e, além disso, cristã da realidade, em sua dupla dimensão cosmológica e biológica. No entanto, esse enfoque teológico e metafísico em nenhum momento entra em contradição com o nível científico que sempre é respeitado em sua especificidade própria, ainda que se desloque em favor de uma cosmovisão filosófica. O fenômeno da vida estabelece um novo princípio antrópico e decisões filosóficas em que ressurge a complexidade e a ordem do mundo, assim como a possível apelação a uma razão suficiente que explique metafisicamente, metabiologicamente a evolução. A causalidade quimico-física e biológica é distinta da metafísica, princípio de razão suficiente, ainda que a segunda não poderia entrar em contradição com a primeira sob pena de uma desclassificação da filosofia em nome da ciência. Aí se acrescenta que o finalismo metafísico não pode, sem mais, se equiparar com o teísmo religioso. Remeto à excelente proposta do Riaza, de F. Riaza, Revolução e Filarismo, Evolucionismo e Cultura, uma visão de conjunto dos problemas filosóficos e teológicos desde a perspectiva judaico-cristã, que estabelece o evolucionismo e uma dura crítica à proposta que não assume a evolução, é a que oferece o Isaac. Isaac defende a compatibilidade entre o teísmo cristão e a evolução, e estabelece diferenças entre a aceitação do acaso ou a explicação última por acaso. Sua posição é muito influenciada pelas propostas de Karsten Brach. Santo Tomás estabelece uma harmonização entre o finalismo platônico-aristotélico e a visão cristã, vendo no finalismo imanente das criaturas as marcas da criação divina. Integra harmonicamente teologia e cosmologia cultural, evolução biológica e finalidade transcendente ao preço de contrapor Deus causa final e o acaso que iria contra a existência de Deus. No entanto, o teísmo bíblico não coloca no mesmo plano a ação criadora de Deus e a estrutura imanente do mundo e da vida. Uma evolução em que interviesse o acaso não tem necessariamente excluído Deus bíblico, ainda que entrasse em contradição com o Deus do finalismo aristotélico-tomista ou com o de Itelar de Chardin como excludente do acaso. A teleonomia que se serve do acaso exclui o determinismo absoluto escolástico ou o argumento do desígnio dos criacionistas, mas não entraria em contradição com uma concepção filosófica criacionista e evolutiva. Postular uma finalidade transcendente não equivale ao finalismo inerente ao próprio processo. O que, desde uma perspectiva científica, pode ser o resultado do acaso, a convergência de duas séries causais e de dois determinismos não tem por que ser o desde um enfoque transcendente e teísta. O Deus cristão não tem necessariamente por que se identificar com um Deus que acompanha e dirige a evolução do universo em uma linha hegeliana e a postulação de um Deus transcendente não exclui a afirmação do acaso como algo inerente à evolução do cosmos. Trata-se de planos diversos. Deve-se evitar uma imagem de Deus desde a evolução que limitaria a liberdade de Deus, como ocorreria também com Deus imutável na metafísica do ser. Deus é insistematizável desde a teoria da evolução e não é parte do sistema para explicar a origem e a evolução da vida. Não é hipótese de tapurar que explica o que não se pode responder imanentemente desde a ciência. Por isso, não é necessário recorrer a uma intervenção externa de Deus para explicar cientificamente o surgimento da primeira célula desde onde se origina a vida. Ainda que encontremos uma teoria científica que explique de forma plausível a origem da vida e a de se esperar que isto ocorra antes ou depois, isso não tira o problema da dependência ontológica dessas células e se mantém a pergunta por que existe algo e não nada. Movemos-nos em dois planos distintos, o da fé religiosa, que corresponde às perguntas de sentido do homem, e o da ciência, que explica imanentemente os fenômenos. Desde esta perspectiva, podemos estabelecer uma correspondência entre a moderna revolução física e a gerada pela biologia. Da mesma forma que a primeira propõe um enigma científico e restabelece novos problemas filosóficos, assim também ocorre com o paradigma da evolução biológica. O fenômeno humano constitui um enigma científico e restabelece as antigas perguntas das antropogonias mitológicas. A origem, a natureza e o significado do homem, a filosofia retoma as antigas perguntas do mito a partir das descobertas científicas, essa biologia produz, inevitavelmente, a metabiologia que faz com que os próprios cientistas se interiorizem nos problemas filosóficos. Mais uma vez, deve-se distinguir este nível especulativo daquele da religião e da teologia. A filosofia pode mostrar o lugar e a razão das perguntas existenciais do homem, que torna compreensível o recurso às respostas religiosas, enquanto essas não servem para suprir a ausência de conhecimentos científicos ou a racionalidade das diferentes hipóteses filosóficas, ainda que, no entanto, não possa entrar em contradição com a própria razão a partir das descobertas da ciência. O caráter subjetivo dos sistemas religiosos doadores de sentido e significado não podem servir de suporte para o racional nem para adotar de legitimação existencial determinada visão científica do mundo. Esta é também parte da tarefa filosófica como saber crítico e reflexivo. Então, assim, isso é um pouquinho da sobra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou de dar um like e não gostou de dar um deslike e se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar as respostas e as notificações. Deixe também seus comentários vendo o que você tem achado os vídeos e se existem os temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar em uma noite de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer os mais de 2.400 inscritos do nosso canal. Agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo ou outro passo por aqui, deixando sua visualização, o seu like, o seu deslike, os comentários e aqueles que compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, se inscrevam nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, bigos, e até a próxima.